E aí galera eu vou estar ensinando aqui com vocês nesse novo vídeo aqui como você pega o IP de alguma pessoa pelo... Pelo Skype, pelo... Qual não é aquele bagulho, mano? Aquele bagulho, a Steam e tudo, 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 tudo A pessoa só precisa de uma conexão com você, sabe? E você vai pegar isso pelo IP de alguma pessoa Normalmente você pega pelo Skype, beleza? Aqui eu tô em cá com um amigo meu, né? Que ele vai estar me ajudando no vídeo, daqui é o IP dele, né? Que ele mandou E aqui ó Manda salve, manda salve, Red Aí, agora sim Aqui ó Aqui é o IP dele, né? Aqui Agora vamos ver qual é o número que a gente vai pegar, né? O IP dele a gente vai pegar aqui pelo Skype Deixa eu abrir aqui rapidinho O PC é meio lento Ainda mais que você tá gravando Deixa eu tá abrindo aqui Aí, abriu Vocês aqui depois do programa Você vai aqui em conexão local E dar start Esse aqui é o básico, né? Pra você pegar o IP do cara E aqui você vai vir, ó E vai dar o primeiro IP dele, ó Esse daqui, ó Ponto .55 .244 .231 Esse aqui é o IP dele O IP da vítima, né? Aí você vai dar um control V, ó É exatamente o IP que ele mandou Então, tipo, você pega exatamente o IP Tipo, não fica precisando agora de Skype resolver Aquele ouro do lado CMD, tá ligado? E é isso, cara Tipo, eu vou tá aqui ensinando um canal básico, tá ligado? Pra usar, tipo, pegar o IP Pra, tipo, hackear É, invadir site por SQL Map O tipo, básico, tá ligado? E é isso Vocês já viram aqui do... Que o programa funciona, né? O programa tá ligado, tá aqui na descrição Tudo mais Deixa eu fechar aqui Beleza, tá certinho E é isso Falou, galera Deixa o seu like aqui, ó E... Compartilha O vídeo do canal, beleza? Falou Tchau